O Orquídea O Orquídea O Orquídea O Orquídea O Orquídea Cê tem mais de 50 mil espécies. A maioria dos colecionadores se especializam porque são muitas não dá pra você ter 50 mil espécies. Me especializei em cultivar plantas no Brasil. Essa é a minha coleção eu tenho três Três espécies diferentes, duas da Bahia e uma de São Paulo. Essa daqui é uma aclande, só que é uma variedade também bem diferente, que existem bem poucas plantas dessa variedade, por isso que eu tenho bastante cuidado com essa planta. Essa daqui é uma planta da Bahia, uma variedade que tem, que ela dá uma flor meio azulada. O orquidário, na verdade, começou com o meu pai, que começou a conhecer as espécies, os híbridos, e se apaixonou pelas espécies, principalmente as espécies brasileiras. Eu sempre acompanhei ele nesse processo todo e de 20 anos para cá, o investimento foi para profissionalizar a produção de orquídeas. Ao despertar me bateu uma alegria no brilho da luz do dia, nem sabia eu porquê. Sem razão ou motivo aparente, o sentimento diferente, até sutil de perceber. Boa energia que levanta e ativa, sem expectativa, assim que tudo acontece. Esse é o lote que vai para a Marcha do Rio Piense. Botei um laço aqui com essa terra, com essa região, comecei a pensar mais fixamente em fazer aqui, e com a Catrela Ludigésia. O projeto Mil Orquídeas Marginais, que significa plantar Mil Orquídeas da espécie Catrela Ludigésia. A gente está aqui nessa fase, que é a fase mais gostosa de plantar as orquídeas, já compramos as plantas. E a Carol, como é produtora, ela conseguiu ir formatando o projeto junto comigo, até nascer o nome Mil Orquídeas Marginais. Passamos por esse processo de arrecadação, de financiamento coletivo. A parte prática para ajudar ele, e é um momento muito louco, porque você está com um rio morto de um lado, um trem lotado de outro, uma capivara e tipo Goiaba. Eu acho que o nosso projeto tem um pouco esse intuito de trazer o paulistano mais para o natural da cidade, para um outro tipo de relação cidade-cidadão. Música 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 Música